Oito pessoas foram presas por diversos crimes durante uma operação da polícia civil na zona leste da capital. Ao todo foram cumpridos cinco mandados de prisão e dez de busca e apreensão. Nosso objetivo principal seria retirar de circulação homicidas, latrocidas, assaltantes e durante o cumprimento nós obtivemos o êxito total. Tivemos, além disso daí, traficantes também foram presas e nós acreditamos que esse final de semana nós teremos mais paz e tranquilidade aqui na zona leste. Segundo a polícia, além dos mandados, houve também prisões em flagrante. No momento em que a equipe estava diligenciando para o cumprimento dos mandados, foi verificada uma situação em que uma jovem havia acabado de ser assaltada e a equipe obteve êxito na captura do autor e também na recuperação do aparelho celular roubado e da faca utilizada para ameaçá-la. Os outros presos são Dair Tomoreira Batista, Joque Eino Plácido da Silva, Dorielson Pereira de Souza, Andréu Sanches de Souza, Jarlison Lima Vieira, Carlos Gabriel Maia Lima, Carlos Gabriel Maia Batista e Sabrina da Silva Siqueira. Entre os crimes estão homicídios, tráfico de drogas, furtos, roubos e latrocínios. E em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, agentes de saúde tentam cumprir a meta de vacinação contra a gripe. É que o município só conseguiu vacinar pouco mais de 40% das pessoas que fazem parte dos grupos de risco. A procura pela vacina contra a influência continua baixa. A coordenação do Programa Nacional de Imunização em Presidente Figueiredo resolveu fazer uma busca ativa de casa em casa, vacinando quem ainda não foi imunizado. A busca ativa é para isso. Muitas mães trabalham, não tem como ir até a unidade fazer a vacina. Então precisamos atingir a meta, que a nossa meta não foi atingida. Os profissionais de saúde alertam sobre a importância da vacina. Seu José Elias, de 90 anos, está no grupo de risco, mas esqueceu de se imunizar. Eu tomei três vacinas lá. Agora estou tomando outra, que é agora essa vacina que está passando agora, né? Então eu já tomei de novo. Por falta de vacina eu não morro, não. Faltando apenas uma semana para terminar a campanha de vacina contra a influência, o município conseguiu vacinar até agora 43% do grupo prioritário. Minha mãe acabou não levando os filhos para vacinar. No meu caso, eu acabei me atrasando um pouco por causa do trabalho também. Porque eu não tive tempo. Eu levo aqui na escola, cuido de casa. E ia deixar para o final do mês, quando fosse fazer o pré-natal. A campanha se encerra no próximo dia 26 de maio. Em Presidente Figueiredo, até o momento, pouco mais de 2.500 pessoas foram vacinadas. O INSS lançou hoje dois projetos que vão levar atendimentos previdenciários, como aposentadoria e também outros benefícios, a municípios do Amazonas que ainda não possuem essa cobertura. E olha, esses serviços já começam daqui a três meses. Dos 62 municípios do Amazonas, apenas 20 possuem agências de serviços previdenciários. Segundo o gerente executivo do INSS, o projeto Previbarco, que estava parado desde 2014, deve voltar a funcionar para ampliar o atendimento no interior. Essas embarcações são dotadas de equipamentos de última geração. Inclusive, o cidadão vai poder ter a concessão do seu benefício online. A nossa capacidade de atendimento com esses dois Previbarcos vai chegar a mais de 70 mil atendimentos no ano, atendendo praticamente todos os municípios. Um outro reforço apresentado foi o INSS Digital. Com ele, os moradores dos municípios distantes vão poder solicitar os benefícios sem precisar ir até uma agência previdenciária. Vai ser instalado uma sala com INSS Digital na sede desses 41 municípios, que essas famílias que vivem na sede vão ser atendidas, mas as que vivem na área rural também vão ser atendidas, porque a Prefeitura vai se responsabilizar com esse atendimento. Juntos, os dois projetos vão atender todos os municípios do Amazonas. E a expectativa é de que em cinco anos o número de beneficiários aqui no Estado passe de 313 mil para 800 mil. Chegando, pelo menos, à média nacional, que é de 17%. Atualmente, pagamos apenas para 7,7% da população. Os novos atendimentos no interior devem começar daqui a três meses e beneficiar todos os municípios do Amazonas. Mudança na Assembleia Legislativa. Hoje, o cargo de deputado estadual, antes ocupado pelo atual governador do Amazonas, Davi Almeida, foi assumido pelo ex-vereador Mário Bastos. Davi Almeida deixou a Assembleia Legislativa para assumir o governo do Amazonas. A decisão para empossar Mário Bastos foi determinada pela Justiça. A gente vai chegar a esse parlamento para contribuir. Tudo aquilo que for bom para o povo, nós vamos estar juntos para poder fazer com que seja cumprido as leis, enfim, os projetos que aí estiverem em andamento. A casa precisa ter a totalidade dos seus membros, né, para poder trabalhar na sua integridade. Isso é uma das coisas que preceitou o nosso regimento interno também. Mário Bastos teria sido convocado pelo novo presidente da Assembleia, Abdala Fraschi, para tomar posse no dia 11 de maio. Na ocasião, foi argumentado não haver previsão legal na Constituição do Amazonas para que ele assumisse o cargo. Mas, como ele é o primeiro suplente de Davi Almeida nas eleições de 2014, Bastos tem direito de ocupar a vaga. O deputado Davi deve ficar lá pelo menos até novembro, né, já que a diplomação está marcada para 11, 15 de outubro, né. Então, geralmente, após a diplomação, que acontece após, deve ter aí mais uma semana, ou seja, até final de outubro ele deve continuar como governador e o deputado Mário Bastos aqui nos acompanhando como deputado na casa. Quando Davi Almeida reassumir o cargo na Assembleia Legislativa, Mário Bastos deixa o cargo e volta ao funcionalismo público. No próximo bloco, 900 toneladas de donativos vão ser entregues a famílias atingidas pela enchente no Amazonas. É o que você vê já já. Mário Bastos. Mário Bastos.